E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Primitive Society Builders Se vocês já gostam dessa série, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, jogar pro seus amigos também, sou demais mesmo aqui no canal E estamos aqui, meu Deus, com um lobo chegando na minha aldeia, é verdade, no final do último episódio A gente tava com um lobinho, pidão aqui, chegando para pedir comida à força, no caso, né Porque ele tava afim de comer realmente os nossos aldeões aqui, cara Mas não tem problema não, porque a gente consegue, sem muitos problemas, na verdade, atacar ele aqui e conseguir defender aqui de boas Eu só espero que o ferimento aqui do nosso queridão não fique, enfim, reversível, né Mas eu acho que não, acho que tá bem tranquilo E bem, conseguimos matar o lobinho Ah, inclusive a gente tá com uma porrada de galinha, né, cara, meu Deus do céu, 22 Olha a quantidade de galinha chocando o ovo aqui, velho É, pelo jeito a gente vai conseguir bastante carninha de frango aí pros próximos dias, tá Mas a gente também tá com uma novidade que é o que vai guiar boa parte do episódio de hoje, tá Estamos com 3, antes, no finalzinho do último episódio, era 1 Poucos segundos aqui que eles ficaram deitados juntos aqui na barracão Já temos 3 mulheres grávidas, tá, ou seja, teremos uma porrada de filhos chegando aí E é uma nova geração pra manter a nossa tribo viva Então é muito importante que eles realmente nasçam saudáveis E mais importante ainda até, a gente consiga transmitir o conhecimento acumulado até então por essa geração pra próxima Esse é o ponto que eu queria chegar no jogo, que eu achei bem interessante essa mecânica, tá Então a gente vai começar a trabalhar com isso daí Além disso também, a gente agora tá começando aqui a caminhar pra era das estruturas assim como a gente conhece, né Como fundação, paredes, janelas, portas e tudo mais E aí a gente vai poder chegar aqui, no caso, ó Terra foi compactada para formar um bloco Que poderia ser usado como base para construção A gente precisa chegar exatamente nesses 600 aqui de criação, tá Ainda é um longo caminho, né A gente não chegou nem nos 300, mas lá vai cada vez mais rápido Porque a gente tá com as galeras aqui acumulando conhecimento na parte de artesanato bem rápido, tá A verdade é que se a gente for dar uma olhada aqui, né Pra ver o Kratos, por exemplo, que é o cara que tem mais artesanato A gente já tá com 117 pontos de artesanato só nesse cara E aí ele trabalha mais rápido e tudo mais, né Mas vamos lá então A gente tá aqui na primavera, então eu acho que temperatura e clima não vai ser um problema nesse episódio Sendo assim, eu vou focar em justamente criar essa infraestrutura de conhecimento Transmissão de conhecimento E a gente, pra fazer isso, vai criar uma das estruturas mais icônicas Pelo menos muito semelhante a uma das estruturas mais icônicas da era Neolítica Se eu não me engano é da era Neolítica mesmo Que a gente conhece hoje em dia é um monumento Que é o famoso Stonehenge Sabe Stonehenge? Que é aquele tanto de pedra assim, em volta, empilhada Um negócio, uma estrutura de pedra muito louca Se eu não me engano fica na Grometanha Mas é, a gente vai fazer um negócio muito semelhante Mas existe um porquê, tá Que ela vai ser desse jeito e ela vai sair desse jeito A gente pode aqui construir um ponto do contador de histórias A gente não tem escola A gente tá falando da idade da pedra Aqui a transmissão de conhecimento é feita por histórias Mitos, lendas e tudo mais Assim como realmente é, né E no caso, a gente vai fazer aqui Essa área do contador de histórias Deixa eu dar uma olhada num lugarzinho legal Vou fazer ela bem aqui Do outro lado dessa pinguelinha de madeira que a gente construiu E vocês podem observar que essa área aqui do contador de histórias Tem uma área vermelha em volta O que é essa área vermelha? É uma área em que a gente pode colocar Esses tabletes de pedra Que é basicamente como se fossem livros Exatamente Então a gente vai colocar vários desses tabletes de pedra Em volta desse ponto do contador de histórias Que assim, quando ele for contar histórias para as nossas crianças Elas poderão ver os relatos escritos dos ancestrais nessas pedras E assim, o conteúdo, né O conhecimento, ele vai passar de uma geração para a outra E no final das contas, se a gente colocar várias pedrinhas aqui em volta Fica parecendo o quê? Um Stonehenge Olha pra você ver Eu não sei se isso foi proposital no jogo Mas, cara, fica bacana, né? É uma estrutura bem era da pedra mesmo Então a gente vai fazer ela ali de uma vez, tá? E logo depois A gente vai começar a focar em outros tipos de estrutura Que vale a pena dizer Eu nem cheguei a comentar Como, por exemplo, a parte da religião Da crença Que tem os cerimônias, né? Que a gente pode fazer E não só isso A parte psicológica Onde a gente tem pontos calmantes e tudo mais Mas como a gente ainda está no early game Acho que não faz muito sentido a gente focar nisso A galera já está indo levar já as pedrinhas Para construir o nosso querido Stonehenge já E eu vou esperar ficar tudo prontinho Não precisa nem ter pressa Porque ainda vai demorar um tempinho Até as crianças nascerem Mas elas devem demorar aí Algo em torno de três temporadas Seria algo em torno de nove meses Assim como na vida real, né? Então, opa, a sopa de peixe foi inventada O que é interessante, tá? E o arpão de osso também Então o que eu vou fazer? Eu acho que a gente já tem um bocado de osso aqui na reserva, né? A gente matou alguns animais Inclusive a gente acabou de pegar ali um lobo na porrada Logo, eu imagino que a gente consiga fazer esses arpões aí E substituir o grande arpão de madeira Que o acerto dele é de 12,5% E a durabilidade de 100 Pelo de osso Que o acerto é 17%, bem maior E durabilidade de 150, né? Então, pô, vou fazer com certeza Só que eu vou manter o de madeira também Ele vai virar tipo um reserva, né? E a gente mantém aqui pelo menos uns quatro arpões de osso aqui E tá tudo certo Agora, essa sopa, né? Essa sopa de... De osso que a gente viu ali Sopa de peixe Que dependendo do peixe Pode ser uma sopa de osso mesmo, né? Porque a quantidade de osso em peixe Dependendo pode ser cabulosa Mas eu não sei onde eu vou fazer Eu ainda preciso de algum local pra conseguir fazer isso Eu vou dar uma olhada aqui Galera, tudo até agora Indica pra que a gente não tenha um cozinheiro Pelo menos até o momento Basicamente, não sei se vocês já perceberam E a minha suspeita é essa Todo dia, quando eles juntam aqui na fogueira Em torno da fogueira aqui pra comer alguma coisa Eles ficam ali em volta E eles fazem a própria refeição Eles pegam um pedaço de carne Vai lá e fica tostando ela E depois come Logo, eu imagino Que eu só tenho que oferecer a panela E eles próprios já conseguem fazer essa comida por conta própria Eles escolhem a comida Com base no gerenciamento de comida que a gente colocou Alguns focando pra ganhar inteligência Outros focando pra ganhar força Vitalidade, né? Então, vou dar uma observada nas próximas refeições Que eles forem fazer Pra ver se alguém vai fazer uma sopona de peixe Porque peixe nós temos Mas agora a gente tem aqui uma caravana Da Miracle Bonus King Que é aquele cara, inclusive, que a gente fez lá A doação de conhecimento, né? A gente doou conhecimento de caça pra eles Vamos dar uma olhada aqui no que eles tem pra vender Primeira vez que eu tô vendo essa tela de negociação, inclusive, tá? E pelo jeito, eles vendem um bocado de coisa Inclusive, uma das coisas mais interessantes que eu tô vendo aqui é javali Que eu não vi javali no meu mapa até agora E armador de osso O resto Enconcha Deve servir pra fazer, sei lá, cal no futuro Zinco Que deve com certeza servir pra fazer bronze, tá? Mas Nada de muito interessante Até porque eu não tenho muita coisa pra vender pra eles, né? Eles não compram ferramenta Eles não compram muita coisa Eu não vou vender madeira Eu não vou vender graveta Eu não vou vender osso do saber por enquanto também não, tá? Eu vou ficar com tudo aqui bem guardadinho Inclusive, falando de osso do saber Não tem porquê Diabos Eu ter aqueles três osso do saber ali pra vender Na verdade, eles estão ali, né? De forrajamento Mas Enfim Eu não sei nem porquê que eu tô guardando aquilo ali Depois eu vou dar um jeito de passar aquilo ali pra frente E aparentemente nossos peixes Nossos peixes aqui secaram Pela primeira vez, inclusive Eles acabaram de secar aqui Muito bom Até agora eu só tinha secado carne E como eu disse Eles estão aqui, ó Saboreando alguns peixes ali, né? Assados e tudo mais Mas ninguém, de fato, fez sopa não, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então No consumo de ingredientes Pra ver o que eles podem fazer Se for dar uma olhada Todo ingrediente tá disponível pra todo mundo comer A única coisa é que algumas pessoas Eu botei ali o foco em vitalidade Inteligência, como eu disse Mas eu não tô vendo como fazer o prato Como que eu vou fazer esse prato? Provavelmente A gente vai ter que liberar O cozimento E libera o fogão Então É Teremos que esperar um bom tempo aí Somente fazendo cura de alimento Como a única forma de preparação Pra depois a gente poder fazer alguma coisa Só o tempo nos dirá E como é que eu vou fazer essa sopa Ah, galera E sabe aquela Pequeno grupo, né? O pequeno grupo que a gente tinha mandado Pra justamente mandar os ossos do conhecimento Lá pra tribo Que inclusive é a mesma tribo Que acabou de fazer comércio comigo aqui Que eu não comprei nada deles Pois é, eles chegaram lá agora Então provavelmente A gente vai entregar Aqui agora, né? O negócio Entregamos pra eles lá Pegamos aqui um bocado De relação a mais Prestígio Além disso também A gente ganhou conhecimento Na caça Muito bom Primeira missão que eu concluo Inclusive, ó Melhorou o relacionamento Bem pouquinho Então o projeto é bem perrengado Melhorar relacionamento E daria até pra gente Comercializar alguma coisa Só que uma coisa Que eu tô observando aqui É que provavelmente A gente tá com esse pouco De coisa aqui pra vender Justamente porque Eles tão comercializando Com a minha caravana Tá? Eles não tão comercializando Com a minha colônia E aquela caravana Que tinha aparecido agora mesmo Não era uma caravana Era justamente a minha equipe Que tinha acabado de chegar na aldeia Então eu tava Interpretando errado Basicamente era eles Aqui mesmo Agora eles podem voltar Sem problema nenhum Tá? Eu só queria fazer essa missão E não tá tudo certo Mas isso abre espaço Pra uma dúvida Será que eles vão De alguma forma Mandar caravanas? E galera Seguinte Estamos com super lotação No galinheiro Só que a galera Já tá começando a abater Algumas galinhas Isso porque eu já coloquei aqui Pra gente abater aqui Deixando no máximo 20 galinhas adultas Tá? Pelo menos galinhas Fêmeas Porque os galos Mesmo ali É só dois De qualquer forma A gente tá conseguindo Controlar essa situação Tá? Inclusive Eu já estou começando Aqui a produzir Carne de galinha Mesmo Bastante carne A carne de galinha É mais uma coisa De qualquer outra carne No jogo Que é tudo carne É só um tipo de carne É só um tipo de carne E aí tem o peixe E a lagosta Mas o Stonehenge Também ficou pronto Tá? E eu aumentei ele Inclusive Coloquei mais Quatro pilares Aqui porque aí A gente vai poder Colocar Dois totens Aqui Pra cada tipo Mas como a gente pode ver Se eu clicar aqui Já dá pra ver Que o nosso ponto Contador de histórias Já tá conectado Com todos os totens Bonitinho Virou um Stonehenge Bem bacana Né? Agora eu vou aqui Escrever então Só que primeiro Eu vou selecionar O que eu quero Que eu escreva em cada um Prontinho Coloquei espelhado Aqui Todos os totens Dois pra cada Tipo de conhecimento E agora eu preciso De pessoas Pra escrever ali Tá? Divisão do trabalho Listo de prioridade Pra gravação Nos ossos E também Nas tábuas Aqui Né? Eu já tenho algumas Pessoas que estão Com isso Tá? Na verdade eu tenho Várias pessoas Que estão com esse foco Na gravação Né? Nos tablets e tal Mas eu vou deixar Todo mundo Com esse foco Tá? Por quê? Porque escrever conhecimento É algo que é contínuo Tá? Então toda vez Que eles estiverem ator Eles vão vir aqui Escrever tudo que eles sabem E aí depois Eles vão fazer o resto Das paradas lá Que enfim Né? Todo mundo pode fazer De tudo Não tira em ninguém A possibilidade de fazer Algum tipo de trabalho A única diferença É a prioridade Que eles dão pra eles Né? Então vamos ver Quando eles começarem A escrever Eu vou voltar aqui Porque o nível de detalhe Deles escrevendo na pedra É bem bacana de ver E pelo jeito Nossa Eles me enganaram Eu pensei que ele ia vir aqui Agora escrever na pedra Mas não foi não E agora sim Já chegaram aqui O Adriel Gonçalves E tudo indica Que a Adriana também Tá vindo Ela tá vindo escrever Ipses do osso Né? Pra fazer a gravura E tudo mais Pelo que tá aparecendo E ó De acordo com o que Ele vai escrevendo Galera Vai dando pra ver Os símbolos na pedra Tá? Não sei se vocês estão Observando aqui Mas já começou a aparecer Uns símbolos Aqui ó Tá vendo? Uma marca aqui Uma outra marca aqui Como se fosse um número 2 Mas não é um número Na verdade Não vai ser nada parecido Com qualquer coisa Que a gente conheça Do lado também já começou a aparecer Ó E quanto mais eles escrevem Mais vai aparecendo Se a gente acelerar A gente consegue ver Né? As gravuras tomando forma Aí na pedra Eu achei isso muito legal Tá? Esse nível de detalhe aí De eles escrevendo As paradas nas pedras E depois então Todas essas pedras Vão ficar cheias de escrita Inclusive se eu clicar aqui Eu já consigo ver O tanto de conhecimento Que foi acumulado nessa pedra Como eu coloquei duas pedras Pra cada conhecimento O máximo de conhecimento Que eu consigo escrever Nas pedras É cerca de mil em cada Ou seja Dois mil Tá? O que é bastante coisa Porque se a gente for Dar uma olhada aqui Nas tecnologias A gente consegue ver Que com dois mil De conhecimento Eu consigo chegar Nessa parte aqui Tá vendo? Nessa parte aqui Na verdade Boa parte dos conhecimentos Na preparação de alimentos Pecuária Caça Pesca Ela acaba nos dois mil Dois mil já libera tudo Só algumas Como artesanato Ervas Coleta de recursos E de alimentos Que vai até cinco mil Ou até vinte mil Como a gente pode ver No artesanato Inclusive Temos outra missão Exatamente Temos aqui uma missão Dos Giant Shade Que é uma tribo De novo Que tá me pedindo ajuda Com conhecimento Sobre ervas Herbalismo Que eles vivem Aparentemente Entre os animais E eles ficam doentes Direto E aí eles querem Ter esse conhecimento Pra poder tratar Essas doenças Já que eles vivem Entre os animais Ao invés de parar De viver com os animais Eles realmente Querem só tratar Os sintomas Mas bora lá então Vamos fazer aqui Três Né? Desse Osso do saber De herbalismo Padrão A gente já tá ligado A única pessoa Que sabe Alguma coisa De herbalismo Nessa cidade Nesse local É a Bárbara Tá? E é pouco É muito pouco Mas não importa Eles me pediram ajuda Porque eu sei Né? Porque eu conheço Então Tá bom Vou ajudar Agora Onde que esses caras estão? É uma ótima pergunta Galera Eu não faço ideia Nossa Nossa Eles estão longe Pra caralho Amigo Eles estão a quase Uma temporada De distância Tá? Estão lá no fundo Do planeta Tá Claro né Esse senhor Estava demorando A aparecer A primeira pessoa Doente Sim Temos uma pessoa Doente O Gabriel Casavetia Está gripado Ele tá resfriado Na verdade Ele já tomou Remédio Inclusive colocando O mouse aqui em cima A gente tem um monte De detalhe Em relação a essa doença Dá pra ver o tipo Que é um resfriado comum Tá diminuindo E aparentemente Vai sumir em dois dias Então ele vai ficar Um tempo aí doente Eu não sei Se essa doença Vai espalhar Para as outras pessoas Vamos ver Ele fica ali Com um debuff De 20% De velocidade de movimento Minus 10% De eficiência de trabalho Os sintomas Estão numa intensidade De 1.2 E o valor Disso daí É diminuído Porque ele tem Uma imunidade De 12.64 A poção Que é o remédio Que ele tomou E isso tudo Tem várias influências A imunidade Ela é composta Pela imunidade básica É 10 Mais a vitalidade Versus o fator De imunidade E ali tem a poção Enfim A simulação do jogo Que ele tem Para dar os dados Que simulam A imunidade O sistema imunológico O impacto da doença No eficiente trabalho Do cara É muito louco Cara Eu tenho que confessar Isso daí pra vocês Chega a ser tão Profundo Tão complexo Esse cálculo Quanto várias coisas Do Reward Se não mais Tá Então Interessante Isso daí Realmente Se uma pessoa Se várias pessoas Todo mundo Ficar resfriado Que nem esse cara Todo mundo Vai ter sintomas E vai ter impactos Diferentes Nos seus hábitos De forma diferente Porque São várias coisas Que impactam Como a gente viu Legal isso daí Inclusive A gente já acabou De escrever aqui As paradinhas Para ajudar o garotão Lá no herbalismo Que ele me pediu Ajuda Cara O galinheiro Galera Tá me dando Uma quantidade Descomunal De carne A gente tá com Quase mil de carne E olha que eu nem Tô caçando tanto Tô focando Basicamente Só no galinheiro Tá Então Tipo assim Tá muito bom Tá E A gente tá secando Todas elas Então elas vão durar Demais Carne seca Dura muito tempo A carne seca Aqui ela dura Sei lá Mais de um ano Ou quase um ano Então A gente tá muito bem De comida Isso sem contar também Que eu tô usando Bagas desidratadas Que é justamente As frutinhas Como ração Então Isso também Tá sendo ótimo Porque aí Basicamente A galera tá comendo Só proteína A galera Comer só proteína Tem suas vantagens E suas desvantagens Tá A frutinha fresca Ela dá 0.05 De inteligência 0.05 De vitalidade A carne seca Ela dá 0.05 De inteligência Mas dá um pouco Mais de vitalidade Ou seja Só tem a ganhar Né Agora A carne crua Eu já não sei Se compensa Tanto Pra falar a verdade A gente nem tem carne crua Aqui pra ver Né Pra falar a real Mas A frutinha desidratada Ela dá basicamente A mesma coisa O alimento processado Pelo que parece E basicamente Dá a mesma coisa Mesmo Agora O peixe Pelo menos O peixe seco Ele é o alimento Que mais me dá Inteligência Tá Ele dá 0.08 Às vezes pode parecer pouco 0.08 De inteligência Mas É todo dia Né Todo dia O cara come isso daí Então Uma acumulada ali Pela vida inteira Do maluco O cara consegue ter Um aumento significativo Das estatísticas dele E é o que tá acontecendo Por exemplo A gente pegar a Adriane Nogueira Aqui Que tem uma dieta Focada em vitalidade Ela tinha uma vitalidade De 10 Quando a gente pegou Aqui pra jogar Agora ela já tá com 12 Né Um 20% De aumento de vitalidade E com a culinária Eu imagino que isso Vai ficar mais intenso Mas bora lá então Aqui fazer A nossa expedição Pro Giant Shade Né Vamos fazer Ah Mano Eu vou mandar Uma Uma pessoa só E ir lá Entrega essa Parada Tá Eu vou mandar o Gabriel Aqui ó O Gabriel Casavete Aqui inclusive É ele tá gripado Né Então eu vou mandar O Adriel Que se eu não me engano É o nosso caçador Digo essa passagem E a gente vai mandar Aqui mais ou menos Cara são 8 dias Tá Aí de volta Então eu vou mandar Aqui umas 80 bagas Desidratadas Porque ele já consegue Ir de boa Né É São 8 dias De De comida Que ele vai ter Eu poderia mandar Até uns 90 Eu diria né Uns 90 de comida Talvez fosse o ideal Pra ele não passar fome Mesmo E o mais importante Ele levar O que a gente tem Que entregar Que é as tabletas Aqui de herbalismo Né Bem dinâmico A maneira como Você forma caravana No jogo Como as coisas funcionam Pra quem jogou Rio World É a mesma coisa Inclusive galera Eu queria comentar Uma coisa sobre a gravidez Que tá rolando Tá As nossas grávidas Estão entrando No segundo trimestre De gravidez De 3 trimestres Que geralmente é E existem algumas diferenças Somente a Bárbara Que foi a última A ficar grávida Que ainda tá no primeiro trimestre Eu vou pegar ela de referência Pra gente ver as diferenças Dependendo da etapa Que a pessoa tá Né Da gravidez Ela vai ficando Mais incapaz De fazer certas coisas No primeiro trimestre A única coisa Que ela é proibida De trabalhar É Fazer parte das expedições Pra procurar erva No mapa As expedições As expedições Pra fazer caça E caravanas Ou seja A gente não pode mandar As pessoas grávidas Pra fora da aldeia Por isso que quando a gente Foi fazer a caravana Ali só tinha 4 pessoas Que são os homens Né Mas se você tá No segundo trimestre Essa lista já aumenta muito Porque aí você não pode fazer Caça nem no próprio mapa Você não pode fazer Recoleta de recurso E nem manejo de mortos Faz sentido Quando a gente Entra no terceiro trimestre Aí tem mais proibição ainda Ou seja Existe aí Um probleminha Em você ter muitas pessoas Grávidas ao mesmo tempo Na sua aldeia Porque se você tiver Num momento aí Um pouco complicado Por exemplo Se você depende ali De coletar recursos E caça das mulheres Como inclusive Eu tenho Elas que basicamente Fazem tudo isso Você pode passar Por problemas aí De comida e fome Tá Porque elas vão ficar Né Esperando a comida Chegar de alguma forma E aí você pode ter Uma crise gigantesca E no meu caso Isso não vai acontecer Porque a gente tem Muita comida estocada E os homens também Trabalham muito bem aqui Né Eles tão caçando E tudo mais Então tá muito bem aqui E esse galinheiro Meu amigo Isso aqui virou Uma fonte maravilhosa De comida Você não tem noção E a nossa caravana Chegou com uns Tabletes de ossos De conhecimento Sobre herbalismo Lá na tribo dos garotos A gente agora Vai vir aqui No mapa mundi A gente só tem que Entregar mesmo aqui A missão E pronto Só que antes Da gente vir embora Eu ainda vou Dar uma olhada Pra ver se eles Têm alguma coisa Aqui Pra gente comprar Que seja interessante Né Então acho que Vale a pena A gente dar uma olhada Aqui Isso se Ele conseguir chegar lá Né Aí boa Chegou Bem Aqui Assim como a gente Eles tem galinhas Muitos ovos Tipo assim Ovo pra caramba Mesmo 4 mil Pra ser exato E concha Só que eles tem Uma coisa interessante Cara Eles tem roupa de lã E eles tem armadura de couro Coisas que eu não faço Nem ideia De como é que eu ainda Vou fabricar Tá Mas No momento Eu acho que é isso Né Eu não tenho condições De comprar nada Eu só tava aqui Curioso pra ver E eu ainda tô Muito curioso Pra ver Que veículo é esse Que a gente vai fazer E como que a gente Vai andar nesse veículo É um carrinho de mão É uma carroça Puxada a cavalo Boi Eu não sei Estou curioso Mas uma coisa Eu sei Vai envolver aqui A invenção da roda Que tá longe De acontecer ainda E galera Temos um problema Um problema Que eu não tava esperando Acontecer agora E que cara É um problema Mais grave Do que parece Você tá vendo Aqui em cima Que a gente tá aqui Com um aviso Que tá precisando De mais Espaço Basicamente O Kratos Foi lá Bateu uma galinha Pegou a carne dela E tá aqui agora Procurando um local Pra deixar essa carne E simplesmente Ele não consegue Deixar em nenhum lugar E fica bugado Ele não consegue Deixar essa carne No chão Como por exemplo No Rio World Isso acontece Resumindo Se não tiver espaço Pra colocar os recursos Que você coleta Meu amigo Você tá fudido O cara vai morrer de fome Ali esperando Em algum lugar Pra colocar Sendo assim Então eu vou ter Que construir um segundo Local de De reserva Né E no caso Eu acho que eu vou Construir um local Apenas pra comida Tá Então eu vou construir Aqui já Uma nova A nova cabaninha Né Já que Enfim Essa aqui Tá lotada E ela tá perto Dos locais De indústria Também Né E eu vou fazer Ela bem aqui Ó Bem nesse local Aqui onde a gente Tem A nossa reserva Aqui né As nossas reservas Não Né As nossas Estruturas De processamento De processamento De comida Termo bem técnico Prontinho Coloquei aqui então O novo estoque Aqui em cima Mais uma cabaninha Com apenas Comida permitido Aqui E o outro Tirei a permissão De colocar comidas E ervas Também E coloquei Apenas matérias brutas E com isso A gente agora Tem mais uma estrutura Na nossa vilazinha Que tá bem a cara Indígena mesmo Né Bem a cara Indígena Não Bem a cara Da era da Aliás Era da pedra Será que tinha realmente Essas cabaninhas de palha O que é a questão E senhores Estamos aqui Quase entrando Já no inverno Nosso segundo inverno De passagem Ano 2 né Agora o tempo Começou a andar Um pouco mais rápido As coisas começaram a desembolar Nossa caravana Já chegou Já temos outra quest Que eu já tô desembolando Aqui Que é a Tribo de Gold Spring Que tá querendo Que 5 ossos Do saber De criação de animais Criação de animais Essa que a gente Sabe bastante Isso daí A gente tem experiência E eles vão me ensinar Coletas de alimentos Aqui né Muito bom Inclusive As pedras Já estão muito bem escritas Como a gente pode observar Aqui Com até 250 De conhecimento De artesanato Aqui E 50 no outro Então Tá muito bom Ao que parece E além disso Também Além do meu estoque De comida Que não para De crescer Principalmente Com alimentos Desidratados Que duram bastante Muito bom né Mas Eu reduzi o número De galinhas Que fica no galinheiro Eu estou reduzindo ainda Na verdade Acho que eu vou diminuir Ainda mais Vou colocar aqui Mais ou menos Umas 14 galinhas adultas Só Porque tem muito Intinho né E aí ocupa muito espaço Fica complicado E eu tô gastando Muita comida Com ração Ali também né Tem que lembrar Isso daí Mas A gente vai ter Um filho agora A gente não né A Ariovalda Júnior Na verdade Que está no terceiro Trimestre Bem no finalzinho Da gestação Faltando dois dias E quando ela está No terceiro trimestre Aí meu amigo Além de tudo Que ela não conseguia Fazer antes Ela não consegue Fazer cuidado médico Ela não consegue Armazenar recurso Ela não consegue Fazer pesca Ela não consegue Fazer praticamente Nada A única coisa Que ela consegue fazer É coisas relacionadas A conhecimento Ela ficar ali Escrevendo nas pedras Ficar fazendo Coisas do tipo Assim Então Ela no momento Na verdade Ela está coletando Coisas aqui né Ela não parece Estar muito preocupada Com isso não Ah e detalhe Não sei se vocês Perceberam Mas ela está Com um barrigão Tá Tipo assim É um cepa De um barrigão Mesmo Tá Dá pra ver né Então Logo mais Teremos um bebezinho Na verdade vários E temos uma invasão Invasão Essa que vale a pena dizer É exatamente igual A última E ao que parece É a continuação Daquela quest Né A quest desse De quem é eles Que inclusive vão ser Sessão de quatro ataques Até agora né Com essa daí São duas Então a gente está Na metade do caminho Mas Vamos esperar Eles chegarem um pouco Mais próximo aqui da aldeia E a gente Na verdade eu não vou esperar não Eu já vou É agora meu amigo Será que as grávidas Conseguem entrar Em combate Uma ótima pergunta Cara Não seria o ideal Né Mas pode ser Que aconteça Ah não Não pode Na verdade Todas as grávidas Inclusive dá pra ver Todos os barrigões Delas aqui né Olha pra você ver As que estão de barriga Pra cima A barriga está Bem evidente Mas Querendo ou não Elas não tem opção De comando Então eu não consigo Comandar elas Diretamente né Toda assim A gente vai ter que Trabalhar com os nossos Guerreiros aqui mesmo Tá E eu vou falar pra vocês A gente está um pouco No alt number Aqui né Não estamos muito bem Não cara Eu preciso inclusive De recuperar esse garoto Aqui viu Vamos filho Aí foi 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 A linha estava fora Ele acabou de chegar E ele já vai chegar Vindo direto pra cá Vambora filho Vambora Ó o carinha da funda Já está ali Já dando pedrada Dos malucos Vamos focar em um alvo né Isso Boa É vai dar pra ganhar Vai dar pra ganhar A gente tem mais A gente Ó Defesa A gente não tem mais Do que os outros não Mas os meus caras Estão bem fortes né Eles estão bem Bem com vitalidade Ainda bem Porque senão A gente perderia Pelo menos uma pessoa Que inclusive Quase bateu as botas mesmo né O senhor Kratos ali Está gemendo no chão Ele está muito baixo Ele está com lesões Não em fachadas E obviamente Isso é considerado Uma doença grave Diga essa passagem Então temos o primeiro Cara que a gente Vai ter que cuidar né Bora lá A gente vai fazer aqui Então Uma Maca Que a gente precisa Pra cuidar desse garoto Cadê a Maca? Aqui E a gente vai colocar Ele em qualquer Lugarzinho Aqui ó Pode ser aqui ó Perfeito E já vai dar boa Posso fazer duas Macas ali inclusive Já dá boa pra gente E No caso Eu preciso De que alguém Construa aquilo Pra mim Vai lá meu filho Pelo amor de Deus Que o Kratos Está morrendo ali O malucão ali Não está bem não Está perdendo vida Inclusive Bastante Diga-se de passagem Meu Deus do céu Nossa Ele está perdendo Muita vida Ah meu Deus Cadê o Andriel mano? Que isso cara? Vai lá construir o bagulho Mano Eu te mandei construir Cara Não me dá uma dessa não Filho Pelo amor de Deus Vai Lucas Salva o nosso garoto Aqui velho A força de trabalho Atingiu o limite máximo Como assim? Ah o cara está pegando Ali o corpo de outra pessoa Ah tá Está pegando já Relaxa Relaxa Vai dar boa Eu acho Cadê a A Bárbara Será que consegue cuidar Desse cara Olha eu não vou esperar A Bárbara não Eu já vou dar uma poção Para ele agora Já vou arrumar ele aqui agora Acho que é isso né Está em fachada As lesões Ok Está em recuperação O HP dele Está acabando ainda Está reduzindo Não está muito bom Mas a Bárbara Que seria a nossa médica Está grávida Ela não consegue me ajudar Ah ela consegue sim Mas ele não precisa Mais de poção Ela está no segundo semestre Segundo trimestre ainda Eu espero que ele não morra Eu espero que ele Eu acho que ele vai Conseguir recuperar sim Veremos isso No próximo episódio No próximo episódio então galera A gente vai ver os bebezinhos A gente vai ver Como é que vai ser Essa transmissão de conhecimento Que a gente já está Inclusive escrevendo Muito aqui né Já tem Quase todas as pedras Já tem algum tipo De inscrição Na verdade Mas ainda tem muita coisa Para escrever A gente vai fazer Essa missão Que a gente pegou Provavelmente teremos Que enfrentar mais combates Esperemos se o Kratos Vai sobreviver E se as novas gerações Vão ser mais produtivas Do que a atual né Porque no final das contas A ideia é essa A gente ensinar a eles Tudo que a gente teve Que aprender na marra Nessa geração agora Mas é isso Tamo junto Valeu Até a próxima E fui